Deixarei os jardins a brilhar com seus olhos detidos. Hei de partir quando as flores chegarem à sua imagem. Este verão concentrado em cada espelho, o próprio movimento o entenebrece. Mas chameis-o os lábios dos animais. Deixarei as constelações panorâmicas destes dias internos. Vou morrer assim, arfando entre o mar fotográfico e côncavo e as paredes com as pérolas afundadas. E a lua desencandeia nas grutas o sangue que se agrava. Está cheio de candeias, o verão de onde se parte, ígneo nessa criança contemplada. Eu abandono estes jardins ferozes, o gênio que soprou nos estúdios cavados. É a cólera que me leva aos precipícios de agosto. E a mansidão traz-me às janelas. São únicas as colinas, como o ar palpitante, fechado num espelho. Estas são os planetas. Cada dia é um abismo atómico. E o leite faz tenro durante os eclipses. Bate em mim cada pancada do pedreiro, que talha no calcário a rosa congenital. A carne asficciona os astros profundos nos casulos. O verão é de zulejo. É em nós que se encurva o nervo do arco contra a flecha. Deus ataca-me na candura. Fica fria esta rede de jardins diante dos incêndios. E uma criança dá a volta à noite, acesa completamente pelas mãos.